O amarelo foi a cor escolhida para chamar a atenção de um assunto muito sério, suicídio. Aqui em Carapicuíba, a ONG Eu Psico organizou um encontro para dar visibilidade a um tema através de muita informação e manifestações artísticas. Com esse evento que nós queremos, nós queremos dar acesso. Pegar uma pessoa que veio no calçadão para fazer uma compra, uma pessoa que veio tomar um sorvete e começar a ouvir algumas coisas que mexem com ele e faz ele, de repente, no folhetinho que ele ouviu, na dança que ele viu, ele se mobilizar a buscar o tratamento. Então, não dá. Não dá para nós, profissionais da área da saúde, ficarmos de braços cruzados. Então, um dos nossos objetivos é levar acesso. É importante porque a maioria da população mundial sofre com isso. Isso é um problema do século XXI, infelizmente. E as pessoas também não dão muita importância e falam que isso é frescura, mas não é. E é um assunto que tem que ser falado, porque a única forma de a gente diminuir os índices de suicídio é falando sobre ele. As pessoas não têm noção do quanto elas valem a pena, do quanto elas são incríveis, do quanto elas são... Elas e valiosas por isso, sabe? As pessoas não têm noção do quanto elas valem a pena, do quanto elas valem a pena. Ainda não tem que ser falado, porque as pessoas não têm noção do quanto elas valem a pena. Legenda por Sônia Ruberti